Um grande resultado, o clube conquistou na noite, adicionando esse domingo, ao vencer o Fluminense por 2x1. Gols de Ronaldo e Marcelinho de virada. O Ares, o colombiano, marcou gol tricolor. Quanto de 2, Fluminense 1. O Fluminense está ocupando o décimo primeiro lugar com 32 pontos. Abrindo 7 pontos no primeiro clube rebaixado, que é o Vitória, com seu próximo adversário no sábado, às 4 horas, no Barradão. O jovem Jair Ventura dá uma tranquilizada agora, um alívio, pois, ultimamente, a equipe esmeraldina não jogava bem. Hoje, no primeiro tempo, também não jogou bem. Mas, na segunda etapa, a equipe esmeraldina melhorou e assim conquistou esse grande resultado. Um dia frio, um domingo, de 14 graus, a temperatura no mar, mas um resultado quente para o time esmeraldina. Agora está tendo essa vantagem, ficando a 13 pontos e se livrar do rebaixamento. Está bem, na competição, neste momento, com a vitória. 32 pontos. Dá aquela aliviada, abrindo tão distância do primeiro clube não rebaixado, que é a vitória com 25 pontos. Então, o Fluminense fica com 27 pontos, ponto de 2, dando muito bem, mostrando um time de garra. Um destaque para o Jadson, que levou o amarelo lá no começo do jogo. Mas foi o nosso destaque da partida, nota 8 para o clubes esmeraldina, conquistando esse grande resultado. 2x1 do Fluminense. Uma nova vitória do Jantoutinho sobre o Tricolor, aqui em Caxias do Sul, já tem a ver em cima da Copa do Brasil, por 3x2, e em 2022, o último jogo do Jantoutinho em Caxias do Sul, pela Série A, também com a vitória esmeraldina, 1x0. Outra informação, portanto, a equipe feminina, as mulheres jaconeiras, venceram o Juventude, o doutor Goulart, pelo placar de 16x0. As meninas que são 100% na competição, 4 jogos, 30 gols, 12 pontos. O Brasil Roupilha, que venceu de goleada, o placar de 3x0. Bom, o placar de 3x0 sobre o Flamengo de São Pedro, jogo fora de casa. Então, são algumas informações. Agora, aqui pela base, o Jantoutinho venceu o Caju, nesse sábado no Centenário. O placar de 1x0, o marcado para o Bernardo, aos 49 minutos da segunda etapa. O Jantoutinho na competição também está 100%, com 12 pontos na competição. O Fundo Esmeraldino é o primeiro colocado no Grupo A. Já o Caxias está na sexta operação, com 4 pontos e 5 sub-20. Pelo Futsal, a CBF, o campeão do Copa Sul, venceu 4x0, Jaraguá, no sábado. Já o Caxias Futsal perdeu para o Barcelona e o Caxias Futsal, com a Série Ouro, por 2x1. Informações, neste fim de semana, esportivo, destaque para o Juventude, que venceu a equipe do Fluminense, placar de 2x1, aqui no estádio Alfredo Jacone. Amém.